Opa, tudo bem? Vamos lá continuar aqui o nosso estudo das tags do HTML. E aí no estudo de hoje, a gente vai ver uma tag que na verdade você tem que aprender o significado dela, aprender o que ela é, para tentar não usar. Então deixa eu te mostrar, é a tag B. Vamos dividir a tela aqui. Vamos lá, olha só. O que acontece? Existem algumas tags no HTML para marcar texto que tem alguma importância especial. Então, por exemplo, esta palavra, portão. E aí você pode vir aqui, seu texto está ali, e vir aqui no esta palavra e colocar, por exemplo, um strong, dessa maneira, veja só. Então, strong vai identificar um texto ali que é importante no contexto, sabe? Você está, de fato, grifando, dando ênfase a alguma coisa ali. Você tem outros elementos, como, por exemplo, o em, que é um lugar onde você pode pôr ênfase. Desse jeito, né? Pode pôr ênfase nessa palavra. Mas, eventualmente, você pode ter uma situação em que você quer marcar um bloco de texto ali como negrito, visualmente como negrito. Sem um significado especial nisso. Sem dizer que, olha, essa palavra é importante ou qualquer coisa assim. Mas você simplesmente marcou como texto em negrito. Assim. Então, veja que, visualmente, isso aqui é igual a isso, está vendo? A gente está vendo aqui o strong e o bay, puxa, eles parecem a mesma coisa. Só que o strong carrega um valor semântico ali. Ele é um texto ao qual foi dado ênfase. É um texto marcado como uma palavra-chave importante. E esse texto aqui, ele não possui valor semântico nele. Simplesmente disseram, isso é um negrito. Por que é negrito? Porque é importante? Não sei. Então, imagine que você está fazendo, por exemplo, um editor visual lá. Sabe aquele editor de what you see is what you get. E a pessoa marca um trecho do seu HTML. Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó. Content. Editable. E a pessoa pode marcar aqui e dar um control B para deixar negrito, né? Não é assim, tem que tirar o menos. Agora sim. Aí. Então, a pessoa pode clicar aqui e apertar control B e deixou negrito, por exemplo. O usuário deixou negrito. Ele não disse que esse texto é importante. Você não sabe o significado semântico disso. Então, nesse caso, o ideal seria usar negrito. Você usa B. Ele mandou deixar negrito, eu vou deixar negrito. Eu não sei o que significa. Sempre que você souber o que significa, use uma tag específica, tá? Ah, não. Isso aqui é strong. É uma palavra importante no contexto aqui. Marca com strong, né? Então, você vai tentar usar strong, em, mark, né? Para marcar elementos de relevância ali também. Você pode colocar a tag mark. Desse jeito, tá vendo? Você pode usar esses elementos semanticamente para, além de mudar o visual, dar mais valor, dar mais significado, conteúdo semântico no seu HTML. Esse é o ideal de você fazer. Quando é que você vai usar B? Quando nenhum desses se aplicar. Não, aqui eu preciso de um negrito e não é um texto mais importante. Não é um texto que tem que ser lido com ênfase. Não é uma marcação especial. É só negrito mesmo. Aí você coloca B, tá? Então, são raros os casos em que você vai usar a tag B, na verdade. A não ser que você esteja trabalhando, por exemplo, montando um CMS ou coisa assim. Você raramente deveria usar a tag B. Mas é bom você saber que ela existe. Saber por que existe. Até para não errar, né? Beleza? Gostou? Está achando interessante? Deixa um comentário aí o que você está achando dessa série, tá? A ideia é fazer um vídeo para cada uma das tags do HTML. Não sei se eu aguento chegar no final. É bastante tag. Está sendo útil? Dá joinha. Deixa comentário. Deixa a gente saber que você está gostando aí. Até para ver se eu continuo animado para chegar no final, que é muita tag. Beleza? Valeu!